Gaber, é um prazer estar aqui com os colegas, te escutar, admiro muito o seu trabalho. E eu acho que você reúne duas características muito raras, que a gente em psicanálise diz de uma pessoa analisada. E quando eu digo analisada, eu não quero dizer de Ivan e Berger, do setting analítico, mas de um processo de autoconhecimento, de busca, de autocrítica. Uma coisa que você tem que eu acho surpreendente é essa autocrítica, essa capacidade de rir de você mesmo e ao mesmo tempo de dar consequência aos seus atos. E a outra, que eu acho ainda mais rara hoje, é a possibilidade de dialogar com o contraditório, com o outro, com as pessoas. Você sempre teve na sua trajetória uma possibilidade de discutir com todo mundo e emitir uma opinião própria. Não fazer, não ir com a manada, vamos dizer assim, de qualquer lado que fosse. Como é que você vê essa tua característica, que eu considero o auge de uma possibilidade analítica, no teu processo de vida? Porque isso não é sem um retorno de violência também. Quando você não vai junto com a turma, você sempre acaba recebendo muitas críticas de coerência e questões. Você acha que é mais difícil sustentar isso hoje do que era no começo da tua trajetória? Olha, eu não sei. Houve um momento que, para sustentar uma posição isolada, era mais fácil porque eu tinha uma certa arrogância interna que me permitia isso. Hoje eu tenho muito mais dúvidas do que respostas. Mas, ainda assim, é mais fácil suportar, entende, a própria consciência do que, é mais fácil viver a própria consciência do que passar pelas críticas. Eu acho que esse processo de revisão não é um processo analítico clássico e confortável de um sofá. É pelo contrário, mas parecido, às vezes, com o analista de Bagé. Você leva alguns trancos, né? O analista de Bagé é um personagem do Luiz Fernando Períssimo que dava alguns trancos para a pessoa compreender. Eu acho que hoje existem algumas coisas mais difíceis, porque durante o período em que havia posições difíceis, isoladas, criticadas, não havia também a internet. A internet hoje, ela é um meio de comunicação que invade um pouco a tua situação íntima, você liga o telefone, você vê mensagens, você entra no computador, você vê mensagens e é preciso sustentar isso com mais vigor do que no passado era preciso. Mas, felizmente, hoje, de modo geral, as pessoas já não têm mais tanto ímpeto também. As minhas posições já ameaçam muito menos e eu tenho raríssimos adversários. De vez em quando, passo um hater pelas minhas páginas e digo, opa, passou por aqui alguém me odiando e as coisas continuam.